Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nós estamos aqui hoje para fazer uma receitinha. Vai ser mais um bolinho. Este vai ser um bolo de camadas com massa folhada. Chamamos este bolo, bolo Napoleão ou Mil Folhas. Vejam que bonito, que bom aspecto que ele tem. Ele leva um recheio de creme pasteleiro e uma cobertura de chocolate. Ele ficou realmente divino. Sem mais demoras, vamos passar aos ingredientes do nosso vídeo. Vamos começar então a fazer este bolinho, que vai ser um bolo Napoleão. Também pode ser chamado de bolo Mil Folhas, que é um bolinho de massa folhada com creme pasteleiro, que vai ficar uma maravilha. O que é que nós vamos precisar? Eu vou precisar de dois bolos de massa folhada, como este. Eu tenho um aqui. Eu já peguei um, que é para adiantar um bocadinho o trabalho. Eu cortei dois círculos. E vamos deixar a massa, que nós vamos precisar desta massa, porque esta massa também vai servir para a decoração do nosso bolo. O que é que vamos fazer? Vamos picar com um garfo, muito bem picadinho, os dois discos. Eu já tenho aqui a massa no tabuleiro. Eu já piquei, já furei com um garfinho, bem, os nossos dois discos. A massa vai assar no papel vegetal que vem com ela. Eu já tenho o meu forno pré-aquecido a 180 graus. Eu vou colocar essa massa lá a 15 minutos. Provavelmente eu vou ter que abrir o forno e virar a massa, porque ela tem que ficar bem tostadinha dos dois lados. Mas enquanto fazemos esta operação, vamos tratar de fazer a mesma coisa na outra massa. Ora bem, vamos passar então ao recheio do nosso bolo, que vai ser um creme pasteleiro. O que é que eu tenho aqui? 150 gramas de açúcar. Tenho aqui um litro de leite. Eu tenho aqui 10 gemas. E eu vou usar uma colherzinha de essência de baunilha. Eu vou colocar num tacho as gemas, o açúcar e cerca de metade do nosso leite. E tenho aqui também, que já me esquecia, 6 colheres de sopa de amido de milho. O que é que nós vamos fazer? Eu vou misturar as gemas e o açúcar. Agora, vamos colocar também a maizena. E voltar a mexer. Vamos dissolver bem a maizena. Vamos colocar também a baunilha, a essência da baunilha. Vamos medir uma colher. Agora, vamos acrescentar o restante do leite e vamos levar ao lume baixo, mexendo sempre. Vamos passar ao nosso fogão. Vejam como os nossos dois discos estão bonitos. Acabei de tirá-los do forno. O nosso creme pasteleiro vai para o lume agora e eu, entretanto, vou assar os outros dois discos. Já tenho a minha panela ao lume. O lume sempre no mínimo e temos que mexer sempre. Ele vai começar a engrossar e temos que ir mexendo sempre. Ele, quando começar a engrossar, eu volto, que é para vos mostrar a textura que a gente quer que ele fique. Como vocês podem observar, ele já está a engrossar. Vamos voltar a usar a varinha. É assim que eu quero o meu creme. Porque ele agora, nós vamos ter que deixá-lo arrefecer e ele depois ainda vai endurecer mais um bocadinho. Mas veja a cor dele, que bom aspecto que tem o nosso creme. Podemos finalizar. Vejam, é este o aspecto do nosso creme. Podemos desligar e vamos deixar arrefecer o nosso creme. Ora bem, já estamos aqui. Os nossos bolinhos já arrefeceram. O nosso creme também já arrefeceu. Vamos passar à montagem. Vejam como fica a massa folhada. O que é que nós vamos fazer? Vou colocar um bocadinho de creme no fundo do prato. Ele vai servir de cola. Assim. E agora, vamos passar. Vejam como o creme pasteleiro endureceu um bocadinho. É esta forma, é esta como nós queremos. Agora, vamos espalhar. Vamos espalhar. Vamos alisar. Podem ser generosos no creme. Vamos colocar mais uma camada. Apertamos um bocadinho. E agora, vamos repetir a operação. Eu vou acabar esta operação e já volto quando o bolo estiver, esta operação estiver acabada, que é para depois. Ainda vamos fazer as laterais do bolo. Esta é a minha última fatia. Eu aqui não vou colocar o creme aqui em cima, porque eu vou fazer uma cobertura de chocolate. Nós já vamos ver. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou barrar o creme pasteleiro à volta do nosso bolo. Que vai ser para acertarmos estas diferenças. Não é preciso ficar lisinho, porque nós vamos amassar aquela massa, que vocês bem se lembram, e vamos colocá-la aqui nas laterais. Eu já vou mostrar como é que nós vamos fazer. Quando assar a massa folhada, eu, de propósito, não coloquei nada por cima da massa folhada. Eu queria que ela realmente empolasse. Eu não queria que ela ficasse baixinha. Porque se eu quisesse que ela ficasse baixinha, tínhamos que colocar qualquer coisa por cima da massa, que era para a massa não empolar. E aí ia ficar com aquele pedacinho de massa folhada chato. E eu não queria isso. Como vocês podem ver, o nosso bolo já está. O que é que vamos fazer agora? Com um bocadinho de papel toalha molhado numa ponta, eu vou passando, que é para retirar este excesso de creme do prato. É papel toalha e água. Mais nada. Que é para limpar esta sujeira que a gente fez no prato. Temos aqui um pedaço de massa folhada. Amassá-la. Simplesmente isto. Assim como vão fazê-lo grudar. Pressionem um bocadinho. Pressionem um bocadinho. Não se atrapalhem que depois, como é só a massa folhada, nós podemos voltar a limpar o pratinho. Vão apanhando, vão pressionando um bocadinho, o próprio creme ajuda a fixar. E veja como o nosso bolo já está a ganhar outra forma. E eu garanto, se vocês fizerem este bolo em vossa casa, ninguém vai acreditar que foram vocês que fizeram. Que ele vai ficar igualzinho um bolo de pastelaria. E um bolo de massa folhada, quem é que não gosta de um bom bolinho de massa folhada? Ora bem, eu tenho agora aqui 120 gramas de chocolate culinário. O que é que eu vou fazer agora? Vou derretir este chocolate. Vocês devem, como entender, no micro-ondas, já sabem que é devagarinho, de 30 em 30 segundos, mexendo, tirando e mexendo. Ou no banho-maria. Fica ao vosso critério. Já tenho aqui o meu chocolate derretido. Vocês podem usar a colher, as costas da colher, ou podem até usarem um pincel. Vejam da melhor maneira que vocês preferem. Vejam como é fácil. E ela vai grudar um bocadinho, por isso passem de leve. Não deixem chegar as pontas. Vejam como é simples. Vejam que bom aspecto que já tem o nosso bolo. E para acabar com o chá do Douro, vamos colocar um bocadinho de chocolate em pó. Vamos. Deixamos cair assim um bocadinho de chocolate. Um pouquinho. E reparem que bom aspecto que ficou este nosso bolo. Vamos à parte mais aguardada, que é ver como o bolo ficou no seu interior. Ora bem, vamos à hora da aguardada. Vamos pegar uma faquinha de serra e vamos cortar uma fatia do nosso bolo. Vejam só que maravilha que ficou este nosso bolo. Vejam que bom aspecto que ele ficou. Vejam o creme, as camadinhas de massa. Ele está realmente maravilhoso. E pronto. Se vocês chegaram até aqui neste vídeo, já sabem. Deixem ficar o vosso like. Se ainda não forem inscritos, inscrevam-se no canal. O meu bem-haja a todos e boas receitas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?